EXP Resolve Arte com Godói mais uma vez aqui, diretamente para o seu coração. Enem 2011, segunda aplicação, desce, desce, vai até o chão. Pois é, galera, nós temos aqui uma obra, uma questão, na verdade, que trabalha muito com algo importante, que é a cultura popular, a cultura popular, a arte popular, como vocês quiserem. Aqui traz um termo dentro da cultura popular, que é a xilogravura. A xilogravura é muito utilizada na literatura de Cordel, ela faz parte desse universo extremamente interessante do imaginário popular, entre outras coisas, e aí a gente percebe que é algo comum de aparecer no vestibular alguma coisa que reflita sobre isso. E aqui traz um nome fantástico, que eu queria que você pudesse, só por curiosidade, depois para agregar um valor para a sua vida, o J. Borges, o José Francisco Borges. O J. Borges aqui, dá uma lida, cara, porque é sempre bom você agregar valores. É um dos importantes xilogravuristas do Brasil. Ele é um dos caras, um dos artistas populares mais expressivos. Outro nome fantástico aqui, que eu queria que você pudesse um dia, com calma, dar uma olhada com atenção, é o nosso maravilhoso, maravilindo Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, com suas obras maravilhosas, como Santo e a Porca, como Alto da Compadecida. Então, gente, dá uma olhada lá, porque o cara pode aparecer na tua prova, algum texto dele, algum fragmento dele, relacionando a questão da literatura, do caráter popular, do regionalismo, entre outras coisas. E aí o J. Borges, ele publica aí, dentro de uma maneira autodidata, seu primeiro cordel em 1964. E ele trabalha o encontro de dois vaqueiros no sertão de Petrolina. E depois ele faz um outro trabalho chamado O Verdadeiro Aviso de Frei Damião. Então, dois vaqueiros no sertão, regionalismo cotidiano desses caras, O Verdadeiro Aviso de Frei Damião sobre os castigos que vem, uma obra que provavelmente tem um forte caráter religioso e tal. E assim segue. Na década de 60, o seu trabalho acabou virando uma referência, acabou sendo comprado e tal. Desde então, o itinerário do artista vem se fortalecendo pela transmissão dos conhecimentos dessa técnica da xilografura, que é uma técnica de impressão, e as novas gerações de sua família. E aí vem. A xilografura é um meio de expressão de grande força artística e literária. Já falei. É uma impressão e que decora, geralmente, os livros da literatura de cordel. Especialmente do Nordeste brasileiro, onde os artistas populares entalham a madeira, transformando em verdadeiras obras de arte. Se você olhar esse trabalho aqui, gente, presta atenção. Isso aqui é uma xilografura. Ele entalhou uma madeira, fez lá o desenho na madeira, entalha a madeira, depois ele passa, escava locais dessa madeira, e depois ele passa uma tinta, coloca uma folha em cima e retira. Observe que essas áreas pretas são as áreas que vão... Desculpa, as áreas brancas são as áreas que foram escavadas. Então, elas não entram em contato com a tinta. Quando eu coloco ali em cima a folha, eu gero a impressão. Você percebeu? Então, tudo que é branco aqui foi cavado na madeira. Inclusive, o nome dele tem que escrever ao contrário, e em Anjá tem que ser escrito ao contrário, para que, quando eu imprima, apareça de maneira correta. Então, olha como é o trabalho fantástico de um cara como esse. Com total liberdade artística, hoje já conquistaram espaço entre os diversos setores culturais do país, esse tipo de trabalho retratando cenas do quê? De conteúdo histórico e político do Nordeste brasileiro, com a intenção de valorizar as diferenças sociais. Gente, eu acho que é até interessante o conteúdo histórico, político do Nordeste brasileiro, mas eles não estão preocupados em valorizar as diferenças sociais. Talvez se a palavra valorizar está errada aqui, talvez se fosse uma denúncia, alguma coisa assim, mas valorizar não, que está dizendo, olha, nós valorizamos o que não é legal, o que não é interessante. Muito pelo contrário, eles querem valorizar a cultura deles de uma maneira bastante interessante, tá? Do seu próprio universo, revelando personagens com aparência humilde em vestes requintadas. Em nenhum momento isso ficou claro. Se você estiver olhando para a imagem e estiver pensando que isso aqui é uma roupa requintada, também é uma grande viagem. O universo, ele é próprio, sim, mas essa coisa de aparência humilde em vestes requintadas, eu acho que é um grande equívoco. Com temas de personagens do folclore popular, opa, que beleza, crenças e futilidades dos mais necessitados. Estava indo muito bem, mas quando eu trago esse termo futilidades, eu acho que ele acaba estragando o processo. Por quê? Não é futilidade, é a valorização dos seus pensamentos, da sua cultura, do seu povo. Então, quando eu trago futilidades, eu acabo trazendo uma coisa negativa para esse processo. Das grandes cidades, com a preocupação de uma representação realista da figura humana nordestina. E aí eu pego aqui de novo, das grandes cidades, na verdade eu estou trabalhando aqui com regionalismo, não é bem essa questão, geralmente são cenas do interior, cenas que trazem à tona esses espaços do Brasil. Então, acho que também é um grande problema. E, finalmente, com personagens fantasiosos, olha lá essa Iemanjá aqui, beatos, cangaceiros, isso aqui acabou sendo trazido aqui nessas histórias, e que são elementos presentes nas crenças da população nordestina. Então, olha lá que bacana, as crenças do povo, personagens fantasiosos, quem conhece a literatura de Cordé, os personagens que aparecem lá, geralmente traz à tona esses elementos todos que foram citados na letra E. Beleza? Uma questão tranquila, uma questão muito de leitura, e que você vai gabaritar tranquilamente, porque você está no melhor lugar e nas melhores mãos, nas mãos do Arte com Godói no EXP Resolve. E aí